Mudou, né? Agora, eu tive uma experiência como executivo, que foi bom pra mim, porque eu tava contando um pouco antes pra Débora, Zé, que eu trabalhei um ano, dois anos, eu tinha voltado pro Brasil, aliás, eu voltei pro Brasil, assumi uma posição onde eu fazia part-time assistência e part-time executivo, gestor de um grupo. E ali, o que que eu vi? Eu trabalhava muito. Aí eu trabalhava de domingo a domingo, porque é o Brasil inteiro, e um grupo grande, com colegas e uma série de coisas. Então, eu fiquei, eu tenho um gap de três anos com meus filhos. Impressionante, que foi no aniversário do meu último filho, do Antônio, de um ano, dia 15 de fevereiro, num parabéns pra você. Eu sabe quando olhei pra olhar os olhos dele e não se conectou? Tipo, ele não sabia direito quem eu era. Aquilo foi uma pancada muito forte. Te marcou muito. Não, nunca esqueço daquilo. E ali, foi em fevereiro, aí, bom, março, eu já tinha resolvido. Falei, você é só médico, etc. E aí, larguei, fiquei só na assistência.